Aquela mulher tinha uma história muito pesada e já não acreditava em mais nada até porque ela havia feito na vida tudo que ela queria e mesmo assim não tinha conseguido felicidade e quando encontrou Jesus isso ela tinha de bom, ela era honesta, ela não mentia e pediu a água Jesus pediu água, ela achou que não devia dar Samaritano não conversa com judeu e judeu não conversa com samaritano chegou um determinado momento em que ela percebeu que a conversa dele era boa e prestou atenção no moço era um judeu sem preconceito aí ele disse, está gostando da conversa? estou, está bom, você é um judeu diferente era uma samaritana preconceituosa é como se ele dissesse, você também é um samaritano é muito especial aí ele falou da água que ele tinha e ela pediu e aí Jesus olhou para ela e disse eu tenho algo de especial para lhe oferecer vai chamar o seu marido ela não precisava ter contado bom, eu não tenho marido Jesus é, não tenho mesmo você está vivendo com um cara aí você já teve cinco antes dele como é que o senhor sabe isso? eu sei mas não condenou, não pisou nela está conversando foi aquela água de poço partilhada que mudou a vida dessa mulher porque ela deu um gole de água para alguém que tinha sede mal sabia ela que quem tinha sede era ela e é assim conosco às vezes nós temos sede de Deus é por isso que bebemos qualquer água até que a gente descobre que existe uma que é a única que mata a sede tem água bem melhor do que a que vem daquele poço sacia muito mais do que a cisterna de cigarro porém se eu não fizer como a mulher samaritana jamais conhecerei o bem que vem de te escutar e eu também não sei o dom de Deus não sei também direito quem sou eu preciso arranjar tempo de parar pra conversar e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar eu sei que a minha vida mudará ouvir tua palavra e praticar o que ela diz deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz então a minha sede acabará tem água bem melhor do que a que vem daquele poço sacia muito mais do que a cisterna de cigarro porém se eu não fizer como a mulher samaritana jamais jamais conhecerei o bem que vem de te escutar e eu também não sei o dono de Deus não sei também direito quem sou eu preciso arranjar tempo de parar pra conversar e se arranjar um tempo de te ouvir e de te escutar eu sei eu sei que a minha vida mudará ouvir tua palavra eu praticar praticar o que ela diz deixar-me seduzir pela palavra jamais ser feliz e então a minha sede acabará eu sei Obrigada.